Em Olinda, 250 moradores de rua que são cadastrados pela Prefeitura vão ser submetidos ao teste rápido da Covid-19. A ação começou hoje pela manhã no bairro do Carmo. Confira aí. Há 10 anos, Edna e o marido e seus nove cães vivem nesta praça no bairro do Carmo, em Olinda. Eles sabem que a vida na rua os faz mais vulneráveis à pandemia do novo coronavírus. Por isso, atenderam ao chamado da equipe do consultório na rua, um projeto itinerante da Prefeitura que leva assistência a pessoas em situação de rua e vieram fazer a testagem para a Covid-19. Eu achei muito bom e é uma ajuda que vocês estão dando, uma oportunidade, porque tem muita morte aí, está tendo muita morte com esses vírus. Então, isso aí chegou em boa hora, fazer um exame para a gente saber realmente se tem ou não, porque a gente se dá com muita gente na rua. A gente usa muito álcool com gel, né, que a gente mora na rua, mas a gente depende do ação e a gente ganha sempre, cada um que mora de rua, ganha uma garrafinha. Eu tenho luva, eu tenho máscara. O teste do casal deu negativo. Além de Edna e o marido, Olinda tem cerca de 250 moradores de rua cadastrados e o objetivo da Secretaria de Saúde é de que todos que apresentem sintomas façam a testagem. O bairro do Carmo é o primeiro a receber a ação itinerante, realizada por uma equipe de seis profissionais de saúde. Quem chega para a testagem tem a temperatura medida e passa primeiro por uma triagem. Nós já acompanhamos esse público já há um tempo e hoje o nosso dia é aqui de atendimento. Ou seja, ele já sabe que vamos estar aqui em atendimento e fica mais fácil. Ele tem que apresentar no mínimo dez dias de sintomas para ser realizado o teste. O resultado sai em 15 minutos. Quando dá positivo, é feito o encaminhamento para a Policlínica João Barros Barreto, referência em casos leves da Covid-19 na cidade. Para essa ação foram disponibilizados 9 mil testes, 6 mil doados pelo Ministério da Saúde e outros 3 mil comprados com recursos do município. A gente está sem tempo definido em quanto durar essa pandemia. A gente vai estar procurando fazer o máximo possível de teste, estar testando a população o máximo e orientando quanto aos sintomas e à higiene também.